Salve, salve rapaziada! Cara, na moral, ganhamos! Mano, a vitória é fora de casa. Ano passado foi o maior sufoco pra gente fazer fora de casa no Brasileirão. E esse ano, por esse jogo, acredito que não vai ser tão ruim assim, né? Cara, jogamos muito bem. Jogamos muito bem, de coração. Na minha visão, pra proposta que o Valentim tinha, jogamos muito bem. O empenho tático foi perfeito. E claro, Fernando Miguel agarrou muito. Cara, se não fosse o Fernando Miguel, a gente tava ferrado. Porque ele tirou pelo menos duas bolas que foram cruciais, a cada embaixo do gol. E tipo, se sai um gol do Havaí, mano, ninguém sabe como é que ia ser o jogo, né? E o Ricardo Graça, cara, Ricardo Graça tá jogando bem, cara. Tá me surpreendendo, hein? Entrou, substituiu o Capita. Tá jogando bem. Hoje não perdeu nenhuma bola. Realmente, não lembro de um lance que o Ricardo Graça fez besteira. Hoje não. Jogou bem, na minha visão. Jogou bem pra caramba. Mais uma vez, temos que ressaltar isso. O Valentim entrou com um time que, ao meu ver, era o ideal. Colocou o Lucas Santos no meio, colocou o Pikachu numa ponta, Marrone na outra, Thiago Regina centralizado no ataque. E eu acho que, pra mim, esse time era o ideal. Por quê? Nós não temos mais um armador, né? Como se fosse o Thiago Galeardo. Pra quem não sabe, o Thiago Galeardo não faz mais parte dos planos do clube. Então, ele foi afastado. E agora, não tem mais ele no elenco. Então, nossas armadores são o Bruno César e o Lucas Santos. Sendo que, o Bruno César vai jogar final no domingo. Então, teoricamente, o cara tá dando um pouco de descanso pra ele. Porque, simplesmente, ele não tá na forma ideal ainda, né? E todo mundo sabe disso. E com relação ao time, cara, eu achei que o time se portou muito bem. Eu acho que a tática que ele usou hoje foi muito boa. Nós tínhamos a vantagem do empate, isso é verdade. Não precisava jogar tão recuado no primeiro tempo. Lembrou até um pouco o jogo contra o Bangu. Mas só que a tática era essa. Então, de acordo com a tática do Valentim, cara, deu certo. Se saiu um gol, podia quebrar tudo, ferrar com tudo, mas não saiu. Então, teoricamente, a tática dele foi a correta. Ele colocou o Ian Sassi e o Max Lopes no segundo tempo. Que, cara, mudaram a partida, né? Pra quem não sabe, o Max Lopes, ele dá o passe. O Sassi vem, invade. Finge que ele vai pro meio, corta pra dentro. E aí, ó. Ele tentou chutar, que eu sei, né? Mas, surtou um toque. O Pikachu foi lá e completou. Então, tem um dedo do Valentim. O Valentim mexeu bem pra caramba dessa vez. Eu acho que ele mexeu muito bem. E, cara, de coração, a vitória foi merecida. O Havaí atacou, mas as chances dele foram muito mais fortes do que meritocracia, sabe? Eu acho muito que o Vasco mereceu bastante a vitória de hoje, porque soube se portar. Isso que eu falo, mano. Tem que saber jogar de jogo a jogo. Hoje o jogo era assim. Não tem que jogar assim contra o Bangu, não, mano. Hoje o jogo era assim. Jogando para o lado de casa, pelo empate, porque simplesmente ganhamos o primeiro jogo. Então, é isso. Time grande tem que saber jogar jogo a jogo. E hoje soube jogar o jogo. O jogo de hoje o Vasco jogou muito bem. Entendeu a mentalidade do jogo. Sabia que era mata-mata. Sabia que tinha vantagem do empate. E se portou como time grande. E não abaixou a cabeça do Havaí lá na ressacada, hein? Vale lembrar. Ressacada, que é o estádio que foi inaugurado. E o Vasco foi o primeiro time a jogar lá, junto com o Havaí, né? E ganhamos de 6x1, se não me engano, tá? Só pra constar, só pra constar. E é isso, mano. Agora nós vamos avançar de fase. Com esse avanço de fase, nós vamos ganhar uma premiação de 1,9 milhões de reais. Mano, muito importante pro clube, né? Botar quase 2 milhões no cofre é, porra, super importante pra qualquer clube no Brasil, né? Tirando Palmeiras, que tá pica lá. Mas, é isso, cara. Esse avanço de fase vai ser muito bom pros cofres do Vasco também, que vai entrar 2 milhões de premiação, por causa que tá avançando de fase. E, assim, vai ajudar bastante no cofre do clube. E também, cara, vale ressaltar, agora nós não sabemos qual vai ser o nosso adversário. Pode ser que seja o adversário mais fraco, e pode ser que seja o adversário bem forte. Então, daqui pra frente, as coisas vão ficando mais estreitas. Mas eu tô confiante, cara. Eu tô confiante no título. Se não for título, vai ser semifinal, no mínimo. Porque o time tá se portando bem. O time tá jogando bem. E é isso. Se você gostou do pós-jogo, quer mais pós-jogo como esse, mesmo que não seja no estádio, seja em casa, clica aqui no gostei, se inscreve no canal. Se já é inscrito, ativa aqui o sininho pra poder receber todas as notificações de vídeo. Quando eu lançar esse vídeo aqui, vai aparecer na tela do seu celular. A André lançou o vídeo. E é isso, rapaziada. Fé pra tudo. E pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, rapaziada. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do jogo. Foi bom? Foi ruim? Quem foi o craque da galera? Pra Globo foi o Fernando Miguel. Pra mim também. E pra vocês. Comenta aí. Abraço, galera. E aí Tchau.